Vamos lá minha gente, são 12 horas e 16 minutos, vamos falar de dica, você que tem do outro lado, olha só, o ano está acabando, 2017 está vindo aí, é hora de fazer planos para o novo ano, mas que tal dessa vez fazer planos que você vai conseguir realizar, como comprar uma Honda nova, isso mesmo, com o consórcio Honda, você vai conseguir realizar o sonho de ter uma moto nova, sabe o que é isso? Tem uma moto nova, com ele as parcelas cabem no seu bolso e você realiza a compra ou a troca de uma forma programada, já são mais de 5 milhões de motos entregues e o melhor de tudo, você não paga juros, é o jeito mais fácil de realizar esse seu plano, quer uma Honda Pop 110i? Essa está com parcelas mensais a partir de R$ 104,00 sem juros, presta atenção, sem juros, seu plano é uma Honda CG 125i Fan? Escuta só, com parcelas mensais a partir de R$ 131,00 sem juros, você pode comprar uma, não perca tempo, vá agora mesmo a uma concessionária Honda, faça o seu consórcio e comece o ano realizando o seu plano. 12 horas e 17 minutos, você que tem do outro lado, não se esqueça de mandar fazer a sua denúncia, 3307-3951-3307-3952. Ainda há pouco o Fred Rocha veio lá da Rua 15 do Alfredo Nascimento fazer a denúncia da comunidade, denúncia essa que ele mesmo já fez em maio desse ano e eu pedi até para a Ingrid puxar lá para ver se a gente tinha tido uma resposta da prefeitura e a gente já teve a resposta que não, a Ingrid já me respondeu que não teve resposta nenhuma. O Fred Rocha vai trazer agora para a gente mais essa denúncia ali, ainda lá do Alfredo Nascimento e conversando com os moradores e ele traz agora a denúncia na tela para mim. Fred Rocha. Voltamos a falar mais uma vez direto do Alfredo Nascimento, a população daqui está pedindo melhores condições aqui para o local, a infraestrutura está realmente bastante precária. Os moradores estão pedindo, reivindicando mais uma vez as melhores condições aqui para este local. Pedir para o repórter de Amatograficos Tavares mostrar aqui o local onde eu estou, que é a escada que nós já mostramos. Os estudantes que passam por aqui é a situação precária, porque aqui tem muita gente também de idade, os senhores que precisam passar por aqui, tanto de dia quanto de noite, para fazer alguma coisa, para cumprir aí com as suas obrigações, enfim. E, olha só, existe um espaço grande de um degrau para o outro, sem contar a condição, né? Preciso segurar aqui, não tem o outro lado para segurar, fica mais difícil ainda. E algumas madeiras também estão soltas, ou seja, um perigo que as pessoas que moram por aqui precisam passar. E também, o local é muito escorregadio, e para passar por este local, tem que andar por cima das manilhas, que foram colocadas pela prefeitura ainda, segundo os moradores, há cinco anos, mas tudo é improvisado por aqui, né? Pelo local, pela circunstância, isso não deixa dúvida para você que está assistindo o programa agora. Aqui, os canos que vêm lá de cima de onde eu mostrei, da ligação clandestina de água, porque também não há a ligação perfeita, a ligação que deveria existir. E a gente observa aqui, olha só o perigo, antes de avar, mostra aqui para mim. O poste de energia que foi improvisado pelos moradores para que eles também tivessem acesso à energia elétrica, tivessem a energia em casa. É muito próximo, se eu esticar a minha mão aqui, lógico que eu não vou tocar, mas olha só como fica bem próximo da minha mão e eu não sou nem uma pessoa alta. É bem difícil a situação aqui. São várias reivindicações, mas qual o senhor acha que é prioridade agora? Mano, prioridade agora tem que ser a limpeza e improvisar pelo menos uma escada provisória para nós subir, que é essa escada que eu fiz, com a ajuda de alguns moradores daqui, ela está se acabando, está se deteriorando. Então, a gente precisa de uma escada provisória, pelo menos até o momento de chuva, churrada agora que está difícil, porque a água que vem lá de cima, vem muito forte, está alagando, entendeu? Todas as casas que estão aqui abaixo, estão sofrendo alagações. E esse boeiro que está entupido, a limpeza, pelo menos a limpeza e a escada provisória, aí depois a gente vê a situação, porque é muita promessa, promessa que é o que mais tem. Na hora de fazer? Na hora de fazer, aquilo aí que a gente, a gente esperar. E é só espera, 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 e entra ano, saindo e ninguém vem. Obrigado pelas suas informações, eu vou descer um pouco mais, para ver se consigo falar com os moradores ali embaixo. E, mais uma vez, preciso andar pela manilha, porque é o local que tem aqui, para quem passa por este local diariamente. Aqui tem a estrutura do que já foi uma escada, por aqui, né? Tem até uma estrutura de concreto aqui, só que o mato também já tomou conta, porque, como o morador reclamou agora há pouco, há muito tempo não tem uma limpeza aqui neste local. E a gente precisa andar realmente com cuidado, assim como o pessoal está ali embaixo, né? Andando com cuidado, um auxiliando ao outro para não cair, né? Lógico, sempre protegendo também a criança que está indo para a aula e precisa passar por uma situação dessa. Imagina como os pés não vão chegar lá na sala de aula, né? Essa imagem precisa sensibilizar alguém, porque diariamente essas pessoas passam por isso. E também o relato de quem cai por aqui, todo mundo tem uma história dessa para contar, né? Alguém já caiu por aqui, todo dia tem alguém que cai aqui. Todo dia tem gente que cai aqui, e cai muito, meu amigo. Essas crianças, tem vezes que a gente vem juntar aqui, faz fila aqui, deles caindo aqui. E todos nós, todo dia nós precisamos aqui de subir e descer. E assim, você quer ver perigoso se estivesse chovendo aqui? A gente desce aqui se pegando aqui no coisa aí de cano aqui, para poder subir ou descer. Obrigado, Sr. José, pelas suas informações. Então, essa é a denúncia da comunidade. A gente traz aqui a situação precária da Rua 15, no Alfredo Nascimento, né? Em que as pessoas precisam realmente fazer malabarismo para passar por aqui. Precisam ter um cuidado muito grande para não cair. Mesmo assim, muita gente acaba se acidentando aqui neste local. Eu falei já das crianças. Lá a gente observa, olha só, as pessoas de idade também subindo aqui a rua. E aí, quando eu falo de sensibilizar, é isso aí, ó. Essa imagem, ela diz mais do que mil palavras. Posso falar o que foi aqui, mas essa imagem, ó, a senhora precisando de ajuda para passar por aqui. Vou até sair aqui da frente do caminho dela, para que ela possa seguir normalmente. Mas foi uma situação bem difícil, viu, que os moradores aqui do Alfredo Nascimento precisam enfrentar. E eles estão aqui, na expectativa de que a prefeitura finalmente construa uma escada. Nem que seja de madeira, uma madeira resistente, uma madeira que possa, de fato, dar aqui uma estrutura melhor, um local melhor, para que essas pessoas possam passar por aqui todos os dias, já que é um caminho bastante utilizado por quem mora nesta área, né? Então, essa é a reivindicação da comunidade. E a gente fica mais uma vez na expectativa de que o problema aqui do Alfredo Nascimento, na zona norte da capital, seja finalmente resolvido. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Fred Rocha. Nós já temos uma nota da Prefeitura, da Secretaria Municipal de Infraestrutura, dizendo para a gente quais são as providências que serão tomadas com relação ao Alfredo Nascimento. A Seminf disse que a Rua 15 do bairro Alfredo Nascimento não apresentava qualquer infraestrutura, mas já executou 600 metros de drenagem profunda com a implantação de tubos de concreto para tentar melhorar a situação da Rua 15, com problemas, por exemplo, de alagamento e acúmulo de água, que era uma situação normal que acontecia lá sempre. Além disso, 18 caixas coletoras foram implantadas para o correto escoamento das águas da chuva, e foi o que a gente reclamou hoje no início do programa sobre essa situação de alagamento, viu, gente? Agora está sendo realizada a terraplanagem da via e o asfaltamento. Só que nesse pedaço aí a gente não está vendo ainda nada, né? A gente não está vendo esse trabalho. Eu só estou me dizendo que está fazendo um trabalho com relação a bueiro, meio fio, e está na programação de restauração da escada, que foi uma escada que o Fred mostrou na primeira entrada dele, essa daí que você está vendo agora. Essa escada é uma escada que ele estava naquela parte de baixo, estava vendo, Ivan? Olha aí, você que está acompanhando aí, o Ivan também, que está comigo aqui no ponto. Essa parte, esse cano todo chega nessa escada. Então, para a pessoa poder subir até chegar a essa escada, tem que passar por aquele cano, aquela manilha, aquele caminho de manilha que tem ali. Ou seja, não é para subir, né? A manilha tem que estar subterrânea, não é isso? Tem que estar embaixo, né? Não tem acesso, então tem que organizar esse acesso dessas pessoas aí. E a Semif diz que está fazendo o trabalho e que vai chegar a fazer essa escada, terminar essa manilha, mas que era uma rua que não tinha nenhum tipo de trabalho. A Semif está dizendo que já fez alguma coisa e está fazendo aí nessa rua. Agora eu estou esperando ainda, ainda já me deu uma resposta lá do Iléia. Eu estou esperando a foto, viu, Rosângela? Mas o que a gente mais tem que conversar aqui é principalmente esse trabalho que tem que ser feito lá no Alfredo Nascimento. Não é de hoje nem de ontem que as pessoas reclamam desse problema de infraestrutura no Alfredo Nascimento. E a Rua 15 está precária. Apesar do trabalho, a gente não está vendo ainda aí essa qualidade de vida para essas pessoas. Estamos esperando que tenha realmente essa providência imediata. Agora, eu vou falar com você, que não são essas pessoas que apareceram aqui nas imagens do Fred Rocha, porque eu tenho certeza que nenhuma dessas pessoas que está enfrentando esse dilema dia a dia, faz o que eu vou dizer agora. Lixou. Não adianta a Semif vir, fazer o buscoto, fazer o bueiro, organizar a rua e a gente vai lá e larga lixo dentro do bueiro. O bueiro vai entupir. O bueiro vai entupir e quando vier a chuva não vai ter como escoar água. E vai alagar a casa. E nessas imagens que o Fred Rocha está trazendo para a gente, eu já vi um monte de lixo jogado no chão. Já vi plástico, já vi garrafa pet. Olha aí, ó. Mesmo uma... Olha só. Olha quanto lixo, está vendo? Você está vendo o lixo ali, ó. Olha quanto lixo jogado. Olha aí, ó. Você está vendo aí que uma casquinha de bombom pode ser o início de uma lixeira viciada. E eu não tenho medo de dizer isso. Uma casquinha de bombom pode ser o início de uma lixeira viciada. Então é extremamente importante que nós tenhamos essa consciência. Vamos fazer a nossa parte para que a prefeitura possa fazer a parte dela. O diretor está me dizendo agora que a prefeitura já disse que vai fazer uma escada de concreto. Não vai ter mais escada de madeira, porque a gente está vendo que não dura. Então tem que ser feita uma escada de concreto. E a prefeitura já disse que vai fazer isso. Já está estudando essa possibilidade. Então é uma boa notícia para o Alfredo Nascimento. A gente espera só a concretização, a realização dessa notícia. 12h28. Você que está do outro lado acompanhando o programa da Comunidade Muda de Assunto, quem tem dica para você, presta atenção, vem aqui comigo. Gente, olha só. Dê adeus à gordura localizada com o Imecap Redutor de Medidas. Dá uma olhada aí nesse depoimento de quem usa o Imecap Redutor. Gente, eu estava super insatisfeita com os pneuzinhos que apareceram, barriguinha saliente. Até meu namorado já tinha me dado um toque. Aí eu vi na televisão sobre o Imecap Redutor. Resolvi experimentar. Tomei as cápsulas, passei o creme. E depois de algumas semanas comecei realmente a perceber o resultado. Agora eu estou super satisfeita com o meu corpo e meu namorado também. Viu só? Imecap Redutor de Medidas tem eficácia comprovada na redução da gordura abdominal e dos quadris. Imecap Redutor age nas camadas mais profundas da pele, quebrando as moléculas de gordura mais resistentes. E não importa se é verão ou não. Para reduzir aquela barriguinha ou aquele pneuzinho, você pode usar Imecap Redutor de Medidas. Imecap Redutor está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais somente nas drogarias Farmabem. Ao chegar à farmácia, exige a Imecap Redutor de Medidas. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troque de farmácia, mas não troque de produto. Eu não posso falar nada, porque o Ivan... Então, eu já entrei, viu? Olha, você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, o Ivan dizendo, olha, deixa pra lá. Não foi o Ivan, não. Aí estava coberta a tela e ele dizendo que o verão estava mais interessante do que essa pessoa que vos fala. Vamos para o intervalo que eu vou lá pegar ele? Vou quebrar a cara dele? Olha aí, ó. Verão, vai, verão. Volta, verão. Vai-te-bora, verão. Vamos para o intervalo. Daqui a pouco a gente está de volta. Daqui a pouco a gente está de volta.